Essa matéria de hoje, com esta manchete, do jeito que saiu, faz parte de uma operação para reduzir o poder do Alexandre de Moraes. Isso sem menor dúvida. Isso, essa é a análise política, porque é uma coisa analisar o que eles estão falando e tal. Mas olha... Se a matéria é forte, fraca, aí é outra análise. Aí é uma análise do Ombudsman e uma análise jornalística. Mas que faz parte de uma campanha para desmoralizar o Alexandre de Moraes, que vem e não é de hoje, isso faz. Isso faz e está evidente para mim. Bom, aí a gente junta. Semana passada, o Alexandre de Moraes soltou o Silvinei e soltou o rapaz que fez o gesto... Felipe Martins. Felipe Martins. Não sei se ele já sabia que viria alguma coisa contra ele e quis dar já uma aliviada. Enfim, tem uma operação aí de ser com o Alexandre de Moraes. Você pode até debater se ele está com o poder de Moraes. Tem o Bolsonaro, com a questão de joias, fazendo mil pedidos à Procuradoria-Geral da República, ao STF. Tem um ensaio de acordão por trás aí que pode ser lido assim. Então, vem nesse momento. É, e para fazer o acordão... A gente não pode ler essa matéria fora desse contexto. Pois é, isso que eu não queria passar batido por isso. Depois a gente avalia. Agora, se tiverem indícios de que o Alexandre de Moraes ultrapassou determinadas linhas e abusou... Aí nós vamos trazer aqui com certeza. Por enquanto, pela consulta que a gente fez, inclusive, a advogados e advogadas aqui, a nossa equipe, há dúvida se essas atitudes do Alexandre de Moraes significam algo ilegal. Então, vamos aguardar mais um pouco. Mas desde já, já começaram a ser usados. Para a campanha, já serviu.